Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E olha só, dica legal e curta hoje. É como você ativar a função dos amigos próximos ali no teu Telegram, tá? Com isso você vai conseguir adicionar pessoas que estão mais próximas de você ali no teu aplicativo, tá? Talvez você não sabia dessa informação, mas é bem facilzinho, muito simples de funcionar, tá? Antes de eu ir para a tela, então, se você caiu agora, chicou agora aqui no meu canal, caiu aí no meu canal, então, clica aqui no botãozinho do lado e se inscreve, tá? Clica ali e se inscreve e já ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber sempre os vídeos novos que entram aqui no canal, tá? E olha só, vamos ler para a tela, vou mostrar pelo meu celular como se faz para procurar, achar, talvez você nem sabia que tinha essa função, você encontrar essa função e fazer funcionar, vamos lá. Muito bem, então, pessoal, com o meu celular aberto aqui, eu já vou abrir aqui o meu Telegram. Estou aqui com o Telegram aberto, tá? Então, você vai vir aqui, olha só, aqui nos três risquinhos, aqui em cima do canto esquerdo, logo abaixo aqui você vai ver novo grupo, contatos, chamadas e aí tá, pessoas próximas. Então, você vai clicar aqui em pessoas próximas, tá? Para mim, como eu já ativei, eu já entrei uma vez aqui, então ele não vai aparecer nada. Para vocês, ele vai pedir se você tem certeza, se você quer ativar. Você vai dar um OK, um que sim. E olha só aqui, eu não estou visível, as pessoas não estão me encontrando ainda. Se eu clicar aqui em ficar visível, todas as pessoas que estão ao redor de mim, que estão aqui na minha localização, vão me encontrar aqui e vão poder mandar um convite para mim. Eu vou pegar, por exemplo, alguma pessoa aqui. Aqui também diz, 494 metros de distância, também tem a distância, né? Onde essas pessoas se encontram. Logo abaixo tem aqui, criar um grupo local, se você quiser também criar um grupo local, tá? Para vocês. Então, olha só. Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, pegar aqui e colocar uma pessoa, vou clicar em sendo essa pessoa aqui, ó. E olha aqui. Você vai clicar aqui, ó. Se você quiser trocar uma ideia, conversar, você vai clicar na mensagem. Ó, adicionar, então, eles vão dar os seus contatos. Se você quiser, então, você vai já adicionar ela aqui, ó. Ó, e envia a mensagem, ou toque no script para dizer um olá. Então, você já pode também já cumprimentar essa pessoa aí, então, ter ela como um novo contato aí para vocês. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Então, é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Dica curta, rápida, tá? Talvez você não sabia aí dessa dica aí. Se você gostou, então, se inscreve, deixa o like aí, tá? Que é muito importante para o canal, para cada vez a gente crescer mais, tá? Então, se você puder, também se inscreve no canal, que também, isso também fortalece e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Pessoal, olha só, lá na descrição do vídeo tem alguns treinamentos, tem alguns programas, coisas que vão ajudar você para o teu dia a dia, para vender mais ou divulgar produtos digital, produto físico. Então, de repente, vale a pena, tem cursos também. Então, vale a pena você dar uma olhada, dá uma olhada lá na descrição. Talvez você encontre uma coisa que seja bem importante e interessante para você, tá bom? Fico por aqui, então, hoje, pessoal, e eu aguardo você já como um inscrito no canal no próximo vídeo. Até mais! Olha só, pessoal, eu separei mais dois vídeos aqui do lado, deixei mais dois de separadinho especial aí para você continuar assistindo e vendo, tá? Talvez seja interessante para você, para você que goste, nesse estilo de vídeos, tá? Lembrando que nosso canal aqui é sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, aplicativos, muitas coisas aí, tá? E outro aqui do lado, se você ainda não se inscreveu, tem um botãozinho ali, clica ali, facilzinho, bem rápido, é um toque e você já é inscrito e vai fazer parte da minha comunidade aqui e também vai ajudar nós a crescer e vamos crescendo juntos. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!